Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Will. Tamo de volta aqui no New Super... Eu sempre esqueço, cara. Mas é New Super Mario Bros. U. Na verdade, eu sei que tem uma galera aqui que gostaria que fosse todo dia, não sei o que. Mas se você gostaria mesmo que isso aqui acontecesse todo dia, eu preciso que você deixe nos comentários e avalie o vídeo. Tá bem? Que é pra eu ficar ligado. Bom, dito isto, vamos seguir em frente. Mexico. Eu sei que não é match, tá, ô chato? Vamo lá, eu acho que tem que ficar pra cá, senão a câmera não me pega direito. Vamo lá, eu sou um cara muito bonito e tenho que ficar na câmera. Ih, caralho! Como assim ele não quicou na planta? Ah, fudeu. Blu, 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 blu. Grã, 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 de novo. Eu aposto que ia pegar um bagulho melhor aqui se eu não tivesse tomado aquele dano. Eu fui roubado, só pra deixar bem claro, né? Porra, é essa aqui, cara? Um luba de maldade ali. Vai se fuder, rapaz. E essa musiquinha? Porra, dei um dibre aqui de ladrão, hein? Cara, eu fiquei enrolando ali pra vomitar. Caralho! É muito triste, Maria, o gelo. Meu Deus do céu, cara. O cara que inventou gelo no Mario, tenho certeza que ele odiava a vida dele. Sabia que ia me fuder nessa. Não, vomita pra cá, vomita pra cá. Porra, no alto, seu arrombado. Eu aposto que tem alguma zoeira ali. Acho que acertou agora, hein? Boa! Vamo ver o que que tem ali. Sabia! Eu sabia! Como pega aquilo? Acho que é assim, hein? Isso aqui é maneiro. Olha ele correndo. Esse legal é ele correndo. Maneiro. Salvou, beleza. Tá, blu, 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 blu. Porra, que causada, cara? Por que eu pego para perder logo ali, cara? Olha que bicho arrombado. Eu nem sabia que esse bicho existia. Não sei, mãe. Não vou subir ali. Eu não vou, né? É, acho que não dá pra subir, não. Talvez por aqui, com um pouco de sorte. É, não dá, não. Tá bom, né? Vamo aproveitar pra usar aqui um grumelo. Ah, pode ser esse mesmo, foda-se. Que aí dá pra eu pegar aquela parada lá em cima que eu não sei o que que é. Vamo ter que descobrir. Let's go! Vai se fuder, rapaz. Calma, aqui. Aí, beleza. Qual roupinha de esquilo é mole, né? Esquilo! Merda. Beleza. Acho que ele pula rodopiante nessas porra, hein. Boa! Boa! Pá, pá! Entra aqui? Não. Quando eu vou der, bicho escroto? Tá. Ah, não! Cara! Bicho ridículo. Agora, vamo ver o que tem ali no... Aqui. Tá. Primeira moeda. Fedor. Trelita dead. Beleza, vambora. Caraca! Contamina milhões. Calma aí, calma aí. Pô, mentira, hein. Caralho, ele corre no esquisitaço. É, não consigo vencer. Ele... Ah, pô, 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 pô. Ele dá uma corridinha escrota que aparentemente ele tá escorregando. Não foi tão difícil assim, né? É que fase de gelo sempre atrapalha um pouco, mas não foi exatamente difícil. Depois eu vou naquele gru-grumelo ali. Agora eu quero... Pô, puta! Vamo viver de quê, cara? É, ô pingue tosco! Tô, 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 tô. Ai, Deus. É sempre estrela. Acho que eu vou até gastar uma agora de zoeira. Tá sobrando? Olha aí, só tem estrela e dois, dois... Bagulhinho ali. Ok. Tá, vamo entrar nessa fase aqui agora. Let's go! Eita, caralho! Porra, eu não gostei dessa fase, hein? Buve, buve, buve! Buve, buve, buve! Pó! Buve, buve, buve! Ah, de foguinho, de foguinho! Ok, primeiro dá pra matar os bichos de bunda. O que será que tem que... Ai, caralho! Faz isso comigo não! Ó, me dei bem aqui, de brei ali, um monte de coisa. Saiu uma fulô. Bicho se fudeu. Porra, Mario pula. Caralho, até aqui no Super Mario zoeiro, e arrombado não pula, cara. Eu sou um cara calmo. Eu sou um cara bem tranquilo. Será que esse troço caiu na minha cabeça, amor? Bem provavelmente, né? Bem provavelmente. Gigantisticamente, provavelmente. Eita, porra! É, um groin 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 pra ficar mais ou menos, né? Vamos lá, como a gente é filho da puta, e já tá ligado no esquema aqui. E aqui tem uma fulô. Puta, tinha um caminho pra ele por dentro, eu acho. Não tem muito o que fazer aqui, não, né? Pula, tá, Mario? Por favor, senão fudeu demais. Sabe o que é pior? O pior é que eu fiz... O pior é que eu fiz aquilo ali. Foi... Na verdade, não era meu plano. Eu queria cair nesses escorregantes. Tá ligado? Não é merda. Não, não deu nada, não. Caralho, o que é isso, Igor? Tá loucão? Pronto. Eu sabia que eu não ia gostar dessa fase. Buve, buve, buve. Com gelo? Não tem como curtir. Buve, buve, buve. Vamos por baixo agora, porque eu sou maluco, entendeu? Mas olha lá, o fogo ali entra direto. Eu vou tentar passar a batida ali. É foda, não é foda? É foda. Eu fiz isso! Ota mina, menina! Adeus. Caralho! O que será que tem aqui? Será que é uma fulô? Ah, uma fulô! Molezinha, molezinhas. Caralho, o bicho pulou, é isso mesmo? Vai. É, acho que ia usar a cabeça dele de trampolim. Caraca! Me enganou. Pra mim, aquele espinho ali não ia acontecer nada. Caralho, você não morre não? Ah, tá. Vou ver, vou ver, vou ver. Vai muito, bandido. Bom, eu espero que seja isso mesmo, né? Ah. É, ah, porra, peguei uma. Contamina, mini! Oh yeah, Mario time! Médio, né? Só pegamos uma moeda, foi bem médio, né? Vambora. Agora eu te libero o caminho pro Grumelo ali, ó. Tem um veadinho ali, ó. Ali, ó. Vamos usar uma estrela pra pegar aquele filha da puta ali? Ou não? Vamos lá, né? Vamos lá. O que é que custa? O que é que custa? Primeiro a gente ativa a estrela. Prickly Goombas. Prickly Goombas. Vamos lá, corre muito, corre muito. Caralho! Filha da puta, hein? Quase que ele conseguiu se dar bem. Beleza, peguei a mesma coisa de sempre. Deve ser... Ah, sempre é isso aí. Que legal, cara. Mais uma, ei. O que será que tá acontecendo nessa fase aqui, moleque? Vamos escalar montanhas? Seria legal, seria legal. Vocês repararam que eu errei uma bundada ali, né? Não, não ficou claro, né? Tem uma coisa aqui? Acho que não, hein? Porra, não pegou nunca isso daí, hein? Ah, tá. O que será isso? Ah! Agora estamos a falar ele a mesma língua. Calma aí, Mario. Ai! Será que tem alguma coisa ali? Acho que não. Melhor, melhor, não sei, hein? Calma. Ele sempre... Ele sempre desce assim. Cadê essa nuvem aqui? Olha ela! Intocando as riquezas. Vai voar, ele vai voar. Se eu tivesse, leva assim, eu levo pra ele. Olha que legal! Serião! Eu não vou nem dar bundada nisso aqui que, né? Vai que eu... Que quebra. Caralho, eu sei que não fosse pular. Ah, eu não queria isso, não. Não pulou, Mario! Porra! Eu tô calmo. Eu tô tranquilo. A minha mesa aqui não tá. A minha mesa tá meio chateada comigo. Mas tirando a mesa chateada aqui, tá tudo bem. Porra, eu peguei o save, pelo menos. Peguei. O que é isso aqui? O que que tem isso aqui? Não tem nada, então vambora. Vamos descer aqui, ó. Vai, agora dá. Perigoso, hein? Vai pegar moeda? Perigoso. Será que tem ali em cima? Encontramos as três. Bem jogado. Bom, isso aqui, foda-se. Isso aqui é uma vida mesmo. Ninguém liga, foda-se. Calma, senão... Caralho, o tamanho disso? Que grosseria. Adeus. Contabida, mini! Oh, yeah! Mario time! Tá de casaco, parece que ele tá de casaco, não parece? Carabou, ele cuspiu mais um troço ali, mas eu vou sair correndo dessa vez. It's a good time! Ih, rapaz. Sway in Ghost House. Hum, que beleza. Que felicidade. Vamos descer aqui. Qual é a pior aquela moeda ali? Caralho, pula aí! Qual é a pior aquela moeda ali, cara? Não sei como é aquela moeda ali Depois a gente pensa nisso, vai Vambora Bom, eu li nos comentários Que ele segura essa parada aqui E é verdade Deve ser essa, hein Ok Pão, 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 pão Maneira essa fase aqui Não gravei Alguém gravou? Vou entrar aqui de novo Tá Aqui Eta, Mario Mario, sou a mãe minha, né Mario O que aconteceu com a porta errada? Quem disse que é uma porta errada também, vai É uma porta um pouco mais de filha da puta Aí Vou pegar essa daqui que tava mais difícil, né Caraca, maneiro Bem maneiro Gostei Gostei, maneiro Tá, voltamos aqui Vamos entrar naquela porta ali agora, então Ou seja, a porta ali não existe Era tudo mentira Caralho, então agora complicou Não sei o que tem que fazer, então Não tem papo de entrar nessa aqui de novo Ué Se eu entrar nessa aqui, não dá Fodeu, então Tô preso num loop Tô preso num loop Vamos lá, tudo de novo Vamos estudar essa porra dessa casa aqui Pegou essa parada aqui Ativou o P-Suite Caralho Que escroto, cara Tá, deixa eu ativar o P-Suite ali de novo Eu não sei o que serve essa armada azul A real é a real é essa Vambora Vambora Bom, então porra Essa parede aqui virou Virou moeda É provável que a outra lá Vire moeda também, né Entra aí, vai Vamos ver se eu consigo catar a moedinha daqui Eu tenho que liberar um camisinho só Né E tem que deixar essas moedas do meio aí Vamos lá Ah Ah Soltaram quatro moedas, cara Vai, entra aí Aqui a gente já sabe Tem que ativar o P Né Ah, deve ser por isso que eu consegui Dessa vez Eu tinha conseguido antes Porque essas portas aqui Vocês viram que tinha uma moeda ali? Então a gente vai ter bloco também Entendi Então essa que é a maldade, né Entendi, beleza Aqui, aqui Não sei, peraí Vamos ver Contamina a menina Filha da puta Ah, merda Merda Ah, faltou tão pouquinho Que eu vou pegar essas moedas doi Eeeh Não sei porque serve Não é uma beleza Vamos ativar o P Agora Não, já peguei as moedas, eu acho, né É só passar Boa É isso mesmo, ela Fica um bloco ali Filha das puta, malandro Mandando subir O que será isso aqui? Caralho Big Boo Ah, bosta Beleza, entendi Aê Maneiro, hein Maneiro Olha o que tinha a saída secreta E eu não vi Acho que essa aqui é a saída bundona da fase, né Vamos ver aqui, ó Oh, não sei porque Valeu Temos aqui O castelo Vamos acabar com esse castelo logo Já estamos aqui, bandido Vamos acabar com esse castelo logo Cadê? Caralho Se eu fosse pequenininho Eu poderia entrar aqui Não é isso? Mas aí, por que que eu ia querer entrar ali? Não sei, também Então vamos só embora mesmo Porra, isso aqui, né Ah, merda Ainda bem que eu consegui Reverter aqui, né, moleque? Ficou estranhaço Merda Merda De novo Esse é o melhor de essas paradas aqui no Mario Maker, vai Isso aqui congela Eu quero ver se o Tomp congela Não Olha o Tompinho Olha o Tompinho Tompinho O Tompinho também não congela, não Ah, ele também não quica aqui, não, Maria Filha de uma puta Filha A gente sacrifica, não tem problema Presse aqui mesmo, né Rapaz Vambora Moleza 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 Outra Fulô Como subiremos ali? Já sei Não é verdade? Deve aparecer mais alguma coisa pro lado de lá Isso aqui mata o Tompinho Mata Legal O meu pulo pirulheta Ai, caralho Que susto O meu pulo pirulheta não quica em quase nada, né Hum Tá Tem pra cá, Tompinho Merda Aí Adeus Noob Queremos matá-lo? Seria bom Mas podemos ignorá-lo também Tem um cano aqui que eu vi, hein Puta Puta A pressa Comeu sua mãe Não é verdade? Também que eu solvei bem ali, né Caralho, né Solvei lá atrás, Maria Vamos lá Agora vai dar tudo certo, hein Ok Teria um cano aqui Maneiro Isso não tem nada no cano Isso que ia ser pico de africano Ah, tá Entendi o som Nossa, que difícil, hein Quase chorei Quase chorei Mas eu tô devendo uma moeda Tô devendo uma É, vamos com o poder Da fulô De gelo Na real No fim das contas É só pular na cabeça Dela, né Mario é muito machista Mané Fica pisando na cabeça Das mulher Você é um brincante, hein Mario Eu vou ser apaticadora Eu vou ser apaticadora Ai meu Deus Merda Merda É, muito easy Muito easy Você fez curso Pra ser tão fácil assim E adeuses Number one Agora sim, hein Agora sim a gente pode finalizar Isso aqui com tranquilidade Calma E determinação Não é verdade? Bem galera Então é isso Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Se inscrever no canal Dá o like E dá uma olhada aqui na descrição Beleza Tem sempre alguma Bom, tem os meus canais Tem os meus outros canais Tem as minhas redes sociais E alguma coisa aí Referente ao vídeo também Então é isso Moleque Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Não esquece de avaliar o vídeo E valeu Até a próxima Tchau, tchau Será que eu quero salvar? Não sei Será? Uou Tchau 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 Obrigado.